Seis horas e cinquenta e três minutos de volta ao vivo no seu Seis Horas Notícias. Continua mandando tua foto pra mim pra te conhecer, saber de que bairro você fala comigo, de que município do interior do estado você tá ligadinho com a gente aqui no Seis Horas Notícias. E olha, ontem foi dia das famílias se reunirem, né? Dia dos pais, reunião em família, mas infelizmente muitos filhos que já perderam os seus pais também tiveram que prestar homenagens. É claro, né? Aqui em Manaus cerca de 40 mil pessoas estiveram nos cemitérios neste domingo. A gente vê agora na reportagem. Dia dos pais é tempo de agradecimento, de demonstrar amor, prestar homenagens. Mas há quem já não tenha mais o pai por perto. Há cinco anos, Antônio e a família vêm ao cemitério São João Batista para cuidar da sepultura do pai. A importância maior é lembrar que foi uma pessoa muito importante na vida de todos nós, na vida da família e que apesar de já ter sido, continua a lembrança dos familiares. Então assim, permanece o amor, a lembrança do que existiu. Enquanto alguns vêm prestar homenagens aos entes queridos, outros aproveitam esse momento para ganhar uma renda extra, já que essa é a terceira data que mais movimenta os cemitérios em Manaus. A gente vem aqui no dia das mães, dia dos pais, né? Inclusive, graças a Deus, esse ano está dando bastante gente, né? Então, é uma renda extra, né? Graças a Deus que dá para ganhar um dinheirinho. E a vinda está ótima. Mas nem todos investem em velas ou flores. Alguns só querem mesmo ter um bom momento para resgatar boas lembranças. Que todos os filhos lembrassem dos seus pais. Pelo menos um dia de hoje, né? Que é muito, muito especial. Para nós, era assim, um dia que todo mundo se tomava dentro de casa. Então hoje a gente faz essa festa aqui na casa dele. Todo dia é dia de pai e mãe, é dia de respeito, é dia de carinho, não é isso? Agora eu falo com você aí, que está em casa, está desempregado, está precisando de uma oportunidade aí, de um curso profissionalizante para dar aquele up no currículo? A gente traz as oportunidades para você. Olha, já estão abertas as inscrições do concurso para o Corpo Auxiliar de Praças lá da Marinha. São 90 vagas para os candidatos aí com idades entre 18 e 25 anos. A Samara Maciel tem mais informações para a gente na tela do 6 horas. Exatamente, Mariana. São 90 vagas para o curso de ensino médio e técnico. Os candidatos devem ter entre 18 e 25 anos de idade para ambos os sexos. Os salários chegam até quase 3.400 reais. As inscrições devem ser feitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. O candidato também tem que pagar uma taxa no valor de 75 reais, mas há a possibilidade de isenção. Na primeira etapa, os candidatos vão fazer a prova objetiva e redação que deve acontecer no mês de outubro, na primeira quinzena do mês. Os aprovados vão ser chamados para fazer o teste de resistência física e exames de saúde. Quem for classificado vai ser encaminhado ao Centro de Instrução da Marinha, no Rio de Janeiro, para fazer o curso de formação em até 17 semanas. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Samara, pelas suas informações. Você já saiu de casa? Ainda não? Bora ver como é que está o trânsito lá na Rua Pará, na zona centro-sul de Manaus, ali nas proximidades do Vieira Alves, com imagens ao vivo. Agora, olha, super tranquilo, viu, gente? Quem passa ali pela Rua Pará, a hora é essa de sair de casa, para não pegar esse trânsito antes de ir para a escola, antes de ir para o trabalho. Quanto mais cedinho você sair, bem melhor, não é mesmo? Agora eu vou falar de futebol, porque o Manaus empatou com o Brusque ontem pelo jogo de ida da Série D do Brasileirão, lá em Santa Catarina. E olha, uma simples vitória no próximo domingo, aqui na Arena da Amazônia, torna o Gabião do Norte campeão da Série D. A torcida, mais uma vez, espera aí casa cheia. Arena lotada, com certeza. Vamos ver na reportagem. O Manaus Futebol Clube virou paixão por aqui. Pai e filho até aproveitaram para comemorar o Dia dos Pais, assistindo o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro da Série D, contra o Brusque de Santa Catarina. Minha paixão pelo Gavião, e mais uma vez estamos aqui no Ninho da Gavi Irmãos, onde nós sempre acompanhamos o jogo, quando é fora, nós vêm para cá, acompanhar junto com essa torcida maravilhosa, acompanhar o Manaus, que está na final, e que vai buscar o título, vai ser campeão, porque aqui é Gavião. No início do segundo tempo, a tensão foi grande. O Brusque fez o primeiro gol da partida, deixando a torcida amazonense apreensiva. Minutos depois, veio o segundo gol. Mas a torcida não perdeu a esperança e logo depois, o Gavião do Norte marcou seu primeiro gol na partida. Independente do placar do primeiro jogo, no que depender da torcida organizada, Gavi Irmãos, o time amazonense vai ter uma vitória garantida no próximo dia 18, na Arena da Amazônia. Dependendo da torcida, o Manaus já é campeão até da Série C, se for possível. Final Brusque 2, Manaus também 2. O diretor da torcida organizada diz que o time pode esperar muita energia positiva e casa cheia novamente. Agora basta uma simples vitória para o Manaus ser campeão da Série D. Jogadores, como desde o início da temporada, eles sempre contaram conosco, principalmente a gente da torcida organizada, que estamos junto com eles, seja na fase ruim, na fase boa, porque aqui é Manaus. Mas o que eles podem esperar no jogo da volta é que eu tenho certeza que o povo amazonense vai dar uma resposta boa, vai lotar a Arena da Amazônia. Vamos empurrar do início ao fim. Se Deus quiser, o título vai ficar no nosso estado. Vai ser um jogaço no próximo domingo. Eu já me despeço aí de você, agradecendo a sua companhia e mostrando os meus telespectadores que estiveram comigo hoje aí durante todo o programa. Muito obrigada pela audiência, um ótimo dia para você. E eu te vejo amanhã, às seis em ponto. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho